Hoje vamos falar sobre IFC e três filmes. Vamos para a parte cultural do nosso programa. Roda a matéria! Não tem como a gente morar aqui. Olha a rede elétrica. Já estou até sentindo os tumores se formando. Nada disso, ninguém vai ter tumor. Mãe, tem cozinha! Puxa, legal! Eu quero ver no quarto! Devagar, filha. O dono está louquinho para ver. Portegast, o fenômeno, 2015. É um filme remake de 1982. O primeiro foi escrito e produzido por Steve Spielberg. Tendo como gênero terror, o novo filme conta uma história de uma família que se muda para um bairro onde passa uma rede elétrica de alta tensão. Na casa, começam a aparecer fenômenos estranhos. O filme tem momentos de suspense e terror intensos, mas com pitadas de humor. O Batombo recomenda. É de arrepiar. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Terremoto, a falha de San Andreas. É um filme de gênero catástrofe, com excelentes efeitos especiais. O filme explora a falha de San Andreas, que existe na realidade. É uma falha geológica entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, que se encontra na Califórnia, um estado americano. Além da catástrofe, o filme é uma mistura de aventura, amizade e romance. Um filme imperdível. Aqui na Califórnia, você vai sentir em toda a costa leste. Todos para o chão! Todos para o chão, o futuro... Todos para o chão, o filme é um filme que vale a pena assistir pela originalidade. Em um mundo paralelo com a tecnologia muito avançada, onde as pessoas não envelhecem, podem voar nas cidades com aparelhos e viajar para outros planetas. Mas, guarda um terrível segredo, que coloca o futuro da Terra em risco. Do gênero ficção, o filme se perde no foco do público-alvo. O Batombo recomenda só se você gostar do gênero. O que você viu foi um lugar onde os melhores e mais brilhantes do mundo vinham se juntaram para realmente o mudar. Nós estávamos procurando alguém como você há muito tempo. Por que? Algo aconteceu lá? Algo mal? Eles te seguem aqui? Quem? Foi fantástico acompanhar o UFC. Vamos para algumas imagens enquanto eu faço comentários. É muita adrenalina. Nós do Batombo acompanhamos a sétima edição do UFC, que aconteceu em Feira de Santana. É um esporte de artes marciais que está conquistando um grande público no mundo todo. Ver de perto não é o mesmo que assistir pela televisão. É muito tenso e empolgante. Visite o site Ubatombo. Lá contém todas as lutas que gravamos. Que imagens é essa do UFC? O programa já chegou ao final. Deixe seus comentários tanto no Facebook como no YouTube. Até a próxima. Tchau.